Salve, salve galera, vamos criar o nosso hashUtil, uma classe utilitária para gerar as senhas cifradas para a gente. Vou criar um pacote utilitário para guardar as classes utilitárias aqui no nosso projeto. E esse hashUtil vai ter por enquanto um único método, stringToMD5, que vai receber uma mensagem, uma string, e vai converter para MD5. Vai voltar uma string MD5, um hash, em hexadecimal. Beleza. Então se a mensagem for nu, a gente já para por aqui. Caso contrário, a gente segue no nosso trabalho. Bom, a gente vai usar o MessageDigest do Java Security, que faz esse serviço para a gente. O Digest é o nome que a gente dá para a mensagem que a gente quer cifrar. Tecnicamente a gente chama de Digest. E quando a gente cria uma instância, a gente passa o algoritmo, no caso vai ser o MD5. A gente vai atualizar o Digest com a cadeia de bytes da mensagem que a gente quer cifrar, da string que está recebendo. E o range vai ser a string toda. Começa no zero e vai até o final. Todos os bytes. E por último, a gente vai converter para hexadecimal. Então a gente vai usar o BigInteger para ajudar nesse trabalho. Vamos passar o Digest para ele. E tudo isso é o string base 16, que a gente quer a string em hexadecimal. O resultado, a cifra em hexadecimal, convertido para string. Eu tenho que tratar essa exceção, porque ela é lançada pelo MessageDigest. Entretanto, o PrintStackTrace não é uma coisa bacana de se fazer. Então vamos fazer o seguinte. Vamos logar essa mensagem. E o IDE vai ajudar a gente. Então vou desmontar esse BlockedPry. E vamos pedir para o IDE circundar o MessageDigest com o TriCatch. Ele já gerou o logger para a gente. Vamos passar as coisas que ficaram de fora para dentro do BlockedPry. Agora está menos pior. Está mais interessante. Beleza? Vamos continuar. Para gerar o hash da senha, a gente vai lá no usuário DAW. E antes de salvar o usuário, a gente vai cifrar a senha que foi fornecida no cadastro. Usando o nosso hash útil, o string for MD5. E pegando a senha do usuário como parâmetro para esse método. Vamos rodar para ver como é que isso vai funcionar. Vou criar um novo usuário. Usuário arroba teste ao e-mail e a senha 123. Usuário salve. A senha está criptografada, porém é uma senha fraca. Vamos lá. Vamos apagar essa tabela, que a gente vai criar ela de novo. Nosso Hibernate está configurado para isso. Tranquilo. Mas vamos melhorar um pouco essa segurança. Vamos usar uma técnica chamada salt. O que é isso? Lá no nosso usuário, a gente vai criar um atributo chamado salt. Que vai guardar um valor gerado aleatoriamente. Que eu vou juntar com a senha para cifrar os dois juntos. E isso que eu vou utilizar para autenticar. A senha fornecida pelo usuário mais o salt. Então, antes de gravar set salt, eu vou pedir o auxílio aqui do calendar para gerar alguma coisa aleatória. Um getTime. Vamos lá. GetInstance. GetTime. E vamos concatenar ainda alguns caracteres especiais, só para garantir sempre uma senha forte. Não vai ter senha fraca. Isso porque existem ataques de força bruta baseados em dicionários, que podem quebrar facilmente senhas fracas, mesmo cifradas em D5. Então, o LinkedIn teve uma experiência muito ruim e vazaram cerca de 6 milhões de senhas do LinkedIn por causa desse problema. Ok. A senha agora é o salt, mas a senha fornecida pelo usuário. Vamos ver como é que ficou. Vamos testar essa implementação. Então, eu vou cadastrar de novo o usuário, porque eu apaguei a tabela, usuário arroba teste, senha 123. Usuário salvo. Agora lá no banco. Eu tenho o meu salt e tenho uma senha, com certeza, uma senha forte. 123 mais esse salt todo, tudo isso cifrado. É uma segurança bem melhor. Vamos autenticar. Muito bem. Então, aqui no usuário DAO, eu vou criar um autentica, que vai pegar primeiro o usuário pelo e-mail informado no login, só para recuperar o salt dele. Vamos colocar tudo no mesmo método por enquanto. E aqui mesmo a gente vai refatorar. Ok, já criei o meu critério. Eu quero o e-mail, o usuário com o e-mail que foi informado. Vou chamar de usuário verificado. Opa. Criteria e o link result. Pronto, já peguei o usuário. Eu quero o salt. O salt dele para poder autenticar o usuário que está tentando se autenticar, se logar na minha aplicação. Vou criar um novo critério. Olha como está ficando feio. E vou adicionar aqui. Vou adicionar só uma restriction, que é pela senha. Você deveria fazer pelos dois, senha e e-mail. E vamos cifrar agora a senha informada pelo usuário, mais o salt que a gente obteve. Isso tudo a gente vai comparar. Ok, muitas responsabilidades do método. Vamos dividir esse método aqui em dois. Eu quero primeiro obter o salt do usuário pelo e-mail passado. Então eu vou extrair esse bloco aqui para um método. E o IDE vai me ajudar. Vamos criar um getSoutByEmail, que vai receber um e-mail e não o usuário. Não há necessidade de receber um usuário. Vamos colocar o e-mail aqui embaixo também. Pronto. E-mail. Ok, o método está legal. E lá em cima vamos passar o e-mail não o usuário para o getSoutByEmail. E aqui a gente tem que declarar o critério aqui de novo, no autentico. Correto? Ficou melhor. Ficou mais interessante. Vamos continuar. Bom, o controlador que vai consumir isso daí é o usuário-controller, evidente. Vamos criar aqui um método que é autentico ao usuário. Que vai receber o usuário que está tentando se autenticar. Vamos usar lá o método autentica do usuário DAO. Aliás, uma semântica melhor para esse método aqui seria autentica ao invés de autentica o usuário. Mas vamos seguir em frente. Se o usuário não voltar nada, se voltar nulo, vamos colocar uma mensagem. Apresentar uma mensagem. Isso significa que a senha ou e-mail, e-mail ou senha, invalhe isso. Ok. E caso contrário, se voltar ao usuário, no usuário autenticado, a gente... O usuário é autenticado com sucesso. Lá na visão, vamos colocar o formulário de login e vamos separar os dois aqui com os HRs. Colocar o formulário de autenticação e o formulário de cadastro, pelo menos, separados. Depois a gente muda isso para as visões específicas. Vamos criar páginas para isso. Vamos criar a página aqui do autentico ao usuário, que é referente àquele método autentico ao usuário do usuário-controlo. Seguindo as convenções do V-Rápido. Ele só vai apresentar a mensagem. Vamos ver. Vamos ver. Ok. Vamos autenticar o nosso novo usuário. Um, dois, três. Usuário autenticado com sucesso. Então, mesmo que o seu usuário passe senhas fracas do formulário para a sua aplicação, você pode transformá-las em senhas fortes pela implementação do MD5 Consult, que a gente acabou de ver. E aí você vai ter no banco de dados sempre senhas fortes. Se algum dia alguém mal intencionado quiser atacar seu banco para recuperar as senhas dos seus usuários, ele vai se deparar com senhas fortes, difíceis de serem quebradas. Isso pode frustrar um pouco o ataque dessa pessoa mal intencionada. Entretanto, lembre-se que do formulário para a aplicação, senhas fracas continuam a ser passadas. Portanto, não utilize senhas fracas. Adote uma política de segurança. Adote também algoritmos mais fortes, como o SH-256 ou o SH-512. É isso. Adote também algoritmos mais fortes.